E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Thiago. E galera, é o seguinte, finalmente, bora fazer o 100% do game. É, acabei de fazer aqui os artigos exóticos, ó. Agora falta só entregar os itens e bora fazer o 100%. Fiquem com a cutscene. Bora lá. Eu não preciso de eles agora. Por que? O que aconteceu? É a contesta. Ela é desculpa. Ela se casou outra pessoa. Eu estou tão desculpada. Eu desculpa. Ela me deixou para um post-man. Ela se casou para um post-man. Ela se casou para um post-man. Eu não sei se é um princípio, mas um post-man? A vida é extremamente desafiante. Eu quero que você me matem. O que? Eu tenho uma arma. Isso é um arma. Isso é um tecido, irmão. Tahiti? Eu não sei se. Eu acho que nós nunca conseguimos. Não é para pessoas como nós, James. Por favor, apenas... matem-me. Não. Então, me dá a arma! Calma-se. Eu acho que é melhor para nós dois de ambos se manterem a arma. Eu estou muito desculpada, James. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora... Eu tenho que ir para Baltimore para ver a minha esposa. Não para o Senhor. Para o arroz da guardia. Não sei o que dizer. Aqui está a pagar. Para as pessoas. Obrigado. Eu tenho muito idade, James. Eu sou muito idade. Não vou viver sem ela. Mas o arte vai me ver também, James. Certamente vai ver. Ah, aqui. Eu prometi que eu vou fazer algo... Eu tenho a sua mão. Pretendo que eu gostei, eu não poderia ter outra rejeição agora. É maravilhoso. Cuidado de você, Falon. Tchau, James. Pense-me mal. E aí, completamos. O cutscene final vai aparecer daqui a pouco. O melhor do Ash. Tá lá a conquista. E agora a cutscene final. Fiquem aí com a cutscene final. Caraca, GG, mano. GG. Aguantilado. Acredito final. Eu acho que nós estamos apenas para dar, meu amigo. Amém. Amém. Finalizamos o game, cara. 100%. Vamos salvar aqui agora. Salvar o jogo. Vamos salvar aqui. 100%, cara. Nossa, GG, cara. Vamos voltar aqui. Progresso. Desafios, ó. Tudo 100%. O Campendio não precisa, tá? Só os animais e algumas coisas. História 100%, tá? História tá aí 100%. E agora o progresso total. 100%. Missões, 100%. Não vou falar tudo, senão vai demorar. Eu vou só mostrar aqui. Coletáveis, Missões e Eventos, 100%. Coletáveis, 100%. Campendio, 100%. Jogador, 100%. E miscelânea, 100%. E é isso daí. Fechamos aqui Red Dead Redemption 2, cara. Com essa cena incrível. E é isso daí, galera. Até mais. AI gente tem os dias, 1ны. Jaycee John Eliot, ups, 1, 3, 5, 2, 1 e 0. EmКii cheats... Opa.